E aí, galera! Beleza? Como que cês tão? Cê os loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Tô muito de boa hoje! Muito de boa mesmo! Por quê? Mano, hoje é um grande dia aqui! Hoje é um dia excelente, tá ligado? Porque chegaram as novas peças da Today! Isso mesmo! Muita gente tava me perguntando aí, cadê o projeto da Today? O que aconteceu? Se eu parei? Mas não! Pra quem lembra aí do último episódio que eu fiz, a gente tinha mandado várias peças delas pra cromar! E, mano, chegou a caixa aqui em casa! Que eu tô muito feliz! Muito! Olha que belezinha que chegou aqui, irmão! Ai, 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 ai! Eu tô pirado! Pra quem não sabe, eu tenho uma CG Today! Uma moto que eu comprei logo quando eu comprei a XJ6! Essa XJona aqui, ó! Essa coisa linda aqui, maravilhosa! Fala se essa moto não é linda, galera! Eu comprei a Today pra economizar um pouco na gasolina da XJ! Porque eu usava muito a XJ indo pra lá e pra cá! Ia pra faculdade, ia pro trabalho! E a Today fez parte de tudo isso, né? Me ajudou a economizar uns troquinhos pra eu conseguir trocar o óleo da XJ! E agora a gente tem a oportunidade de reformar a nossa Today! O projeto Today 2019! As pecinhas estão ali! Vamos abrir! Vamos ver o jeito que tá! Mano, vai ficar muito bonito, velho! Sério! Todayzona, galera! Vai ficar chave! Vai ficar chave! Eu tô até achando que as interesseiras vão querer começar a andar só na Today e não vai querer andar na XJ! E nem na R1200 nova ali! Eu não sei não, hein, mano! Vamos abrir isso aqui! Ai, ai, ai! É essa! Eu não sei como que abre esse troço, né, mano? Vou precisar de uma faca! Vou pegar uma faca aqui pra não abrir esse troço que eu tô ansioso! Antes de eu abrir aquilo ali, eu só quero mostrar pra vocês o jeito que tá ficando a moto, tá ligado? Porque eu falei pra vocês, né, que eu tinha levado ela pra pintar! Ela tá lá no pintor, que é o Buchecha Pinturas! O Instagram dele já vou deixar aqui! Vocês vão lá, seguem ele e comenta lá, mano! Deixa Today do Mike! Top, Buchecha! Comenta! Pode comentar! E o modelinho que eu tô querendo fazer é mais ou menos esse daqui, ó! Você liga! Ó, tem esse modelinho aqui, ó! Que eu vi numa página, mano, muito da hora! O tanque já tá pintado, né? Ah lá, tá pintadinho já! A rabetinha também! As laterais! E talvez assim também, eu não sei, mano! Preciso do comentário de vocês! Sério, o comentário de vocês é muito importante nessa hora! Porque, mano, eu não sei se essa curva fica legal, né? Um preto com um verde eu acho que ficaria muito bacana! Até porque eu já falei aqui no canal que eu tive uma Today, né? Preto e verde! Quando eu era, tipo, 17 anos de idade! Quando eu tinha aquela Today que saia bem uma fumaceira! Mano, pra vocês terem uma ideia! A moto soltava tanto fumaça! Mas tanto fumaça! E meus amigos me apelidavam de moto da Deng, né? Porque tem aquele caminhão da Deng que passa na rua jogando fumaça! E a Today soltava tanta fumaça que os caras falavam que minha moto matava um esquido da Deng! A zoeira não tem limites, né, mano? Ou no creto ou no débil! Mas que não tem limites, não tem! E por isso, eu tô pensando em fazer minha Today parecida com a que eu já tive, né, mano? Porque a primeira Today que eu tive, a Today que matava um esquido da Deng, foi minha primeira moto, né? Então, por isso! Mas eu não sei! Às vezes um vermelho fica legal, um azul, um rosa... Mano, eu acho que o verde vai ficar top! Pelo menos eu acho, né? Então, ajuda aí! Vou começar a abrir isso aqui! Galera, sério! Tô muito ansioso pra ver o jeito que tá essas técnicas! Porque, mano, agora vai! Pra quem acompanha aí o projeto da Today, sabe que eu troquei o motor dela, coloquei o motor de estrada, a gente mexeu no motor dela, trocou comando, vira branquinho... Mano, a Today, tipo, tá com 230 cilindradas! Então, esse motor aqui, já ganhou da Today mais! É um motor da estrada, né? Uma parte do motor tá lá pintando, e a outra parte tá aqui na nossa frente, que a gente vai abrir aqui agora! Então, é só puxar esses negócios aqui aí! Tudo leque, tá tudo lá no meu caso! Vamos abrir isso aqui então, porque eu tô com muita ansioso pra ver o que tem aqui dentro! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! aqui mano queria agradecer a Articromo por ter me ajudado aí eu vou deixar o Instagram deles aqui também para quem quiser cromar peça da sua moto comprar a frente na moto também eles têm bastante coisa lá bastante coisa pronta já que às vezes você não precisa nem enviar pelo correio tá então vou deixar o Instagram deles aqui segue eles lá agradece por mim porque mano Articromo fechou com aqui né gente vamos começar a ver aqui as peças mas vem tudo muito bem embalado aqui ó no jornalzinho ai 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 mano estão muito ansiosos para pegar a primeira peça na mão aqui isso aqui eu acho que é o peito do motor pelo formato né o peito do motor é onde prende o motor mano ai meu Deus olha isso velho galera olha o jeito que tá mano que coisa linda mano olha isso vai ficar muito bonito velho e tem muito mais peça aqui ainda tem a peça lateral do motor quer ver ó vamos ver essa peça aqui qual que é essa daqui tá bem embaladinha aqui no plástico bolinho qual será que é essa qual será que é esse parafuso do motor aí que tudo cromadinho isso aqui eu vou deixar o vídeo que eu vou montar o motor porque se não depois eu perco olha aqui a o cabinho da embreagem aquele que vai em cima do motor cromadinho mano olha aqui tudo brilhando rapaziada que coisa linda mano vai ficar muito top a today vocês não faz ideia tá ligado olha aqui ó tampinha do motor também ó ai gente ficou bonita dá para ver o brilho aí aqui mano que top nem eu imaginei que ia ficar tão top ó aquela tampinha ai meu Deus que eu vou parar com tudo dentro aquela tampinha que vai em cima do do negocinho do freio sabe né do tamborzinho que tem no freio olha isso a gente ficou que coisa linda tá cromadinho mano não sei se tá dando para ver certinho olha isso nessa senhora ó ai meu Deus aqui vai tá aqui deve ficar bonito hein isso aqui é a parte de cima do motor olha essa parte de cima do motor e mano velho vai ficar muito bonito mano sério rapaziada vai ficar muito muito bonita vai ficar muito bonito olha isso olha isso mano essa senhora já tô até vendo gente que vai ficar esse negócio no final hein mano negócio onde vai o tambor do freio e olha gente ficou ai papai para para papai olha isso olha isso rapaziada olha aqui ó mano mano tranquilo cara é zica hein tio cê é doido vou ver se aqui será que é a tampinha do OHC essa tampinha aqui eu quero ver humm essa tampinha essa tampinha eu quero ver que o motor OHC né não não é a tampinha do OHC mas caramba essa tampinha aqui também ficou coisa de louca hein aí ó vamos ver o que mais tem aqui uma tampinha acho que agora é a tampinha do OHC hein mas tá muito bem embalado sabe que é para não riscar né durante a transporte a tampinha do OHC moleque olha o jeito que ficou caramba caramba tô em choque olha isso olha o jeito que ficou mano ficou muito bonito velho olha o jeito que ficou olha isso maluco né mas ficou bonito velho nossa vai ficar muito top o motor entendeu rapaziada do céu olha quanta coisa velho quanta coisa qual que é essa daqui 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 é a tampinha do motor que eu quero fazer aqui dentro é a tampinha do motor de arranque olha que bonito que ficou galera essa peça que tava horrível essa peça que tava toda enferrujada tava tava muito ruim essa peça e os caras conseguiu até recuperar ela porque mano a gente ficou tá dando para ver a câmera aí de volta sempre tá dando galera galera tem mais coisa né tem bastante coisa não sei se eu vou mostrar tudo mas vamos vamos abrindo aqui ó tampinha aqui também olha essa tampinha coisa linda coisa fina né mano negócio de um brilho vai ficar muito bonito na moto olha aí o pedalzão do freio maluco eita pedal chave olha isso galera caramba mandaram dois esse aqui era o meu tá ligado e esse meu aqui ó ele quebrou daí acabaram não terminando mas me mandaram esse aqui no brilho ó olha isso aqui hum caramba mano a tudo aí vai ficar muito bonita velho vai ficar muito top é sério tô querendo fazer propaganda do vídeo nem nada velho que vai ficar louca vai né quero ver não ficar olha isso que eu vi que é isso aqui trocador de marcha olha o naipe que ficou trocadorzinho de marcha maluco do céu olha um papai você é louco olha tampinha do carburador ficou chique hein caramba maluco do céu olha ficou bonito hein é o suporte do farol olha o jeito que ficou 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 e ele tava todo estourado também tá ligado ficou bem ziquinha coisa coisa linda mano negócio de colocar isso aqui eu quero ver tampa lateral do motor agora bicho vai pegar em tampa lateral do motor tanto tamanho a tampa lateral do motor vamos ver ai ai agora agora vou cair duro no chão só ver olha isso olha isso galera mano olha a tampa lateral do motor jeito que ficou valei isso mano você é doido cachorro olha isso mano tô com o espelho tão vendo ali um salve ai rapaziada vai ficar muito louco agora tudo aí mano é sério valeu a pena esperar demorou um pouquinho né mas tu tem seu tempo assim que não dá pra fazer muito rápido as coisas olha isso meu jesus agora o que me resta sai correndo daqui para levar as peças para instalar para gente montar tudo e terminar ela galera vai ficar muito louca motoca vale muito a pena vocês deixar o like e esperar o próximo vídeo aqui do canal do projeto de 2019 comenta aí que vocês acharam das peças que vocês acham que eu devo fazer em questão da cor né o preto com outra cor não sei qual cor que vocês acham que fica mais legal eu ainda falo que o verde vai ficar bem chavoso tá ligado sei que vai ter uma galera que vai comentar vermelho mas mano xj já tudo vermelho aqui tá ligado não sei tem essa bela zona aqui também tá ligado que dá pra nós não sabe mas aqui por enquanto não quem sabe depois que a gente deixava só o cano aí na razão que nós faz e bom por hoje é só eu vou encerrando esse vídeo por aqui deixa o like se vocês gostaram comenta aí a opinião de vocês a respeito do que eu falei aqui agora e por hoje é só lembrando para quem não tem esse boné aqui ó vai no meu site que tá aqui ó no primeiro link da descrição garante seu boné sua camiseta sua blusa do canal que eu tenho vendo para todo lugar do Brasil bom vamos nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo projeto da tudo bem é nóis valeu e fui